Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Renato Santana. E aí pessoal, vou mostrar pra vocês que estou acabando de chegar aqui na obra de manhã e mostrar como é que está sendo feito a Fundação Radier. O pedreiro tem um método dele de trabalho. Eu quero compartilhar esse conhecimento com vocês, depois eu vou chamar ele nos próximos vídeos pra estar falando também. Veja que isso daqui é um gabarito que se faz, né, pra poder obter esquadro, ó, alinhamento, esquadro, esses pregos aqui, é pra saber a saída, ó, por exemplo, esse prego tá nesse alinhamento ali, que é o fundo final de lá pra cá do radier. Aqui também tem o outro que é interno, porque aqui vai uma viga de ferro, né, elas tá ali, vai exatamente em cima desse assentamento de tijolinho amarrado com as brocas que tá ali na frente, tá? Então esse radier ele vai virar aqui, que aqui é a parte da garagem, tá? Aqui é a parte que é a grama que vai ter, aqui tem o outro gabarito, ó, que ele fez, que é o esquadro, pra tá achando o alinhamento do muro, ó. Aí você me pergunta, Renato, por que que o rapaz tá fazendo esse, vai fazer esse radier, ele assentou o tijolinho? Cara, é uma coisa incrível que poucos fazem hoje no mercado. O que que é? Isso daqui mesmo, exatamente isso daqui, tá? É, ó, ele fez uma outra marcação, por que? O radier, ele tá bem aqui onde que eu tô apontando a minha mão. E essa parte de fora ele vai colocar a madeira, e vai colocar aquelas vigas de ferro ali, ó, que tá ali já preparada, tá tudo sobre medida, e vai ficar totalmente aqui junto com a armação. Por que que ele tá fazendo isso? Segundo ele, ele falou pra mim, exatamente pro radier ele não deformar, ele não deformar e ter um apoio. Aqui ele vai compactar com o sapão, vai bater, vai colocar a pedra, depois vai colocar a lona, né, a lona de 200 migra, e aí ele vai colocar o travamento. Cara, é sensacional esse trabalho dele. Olha a logística, por exemplo, lá é a entrada da casa, né? Ontem o trator entrou aqui e fez isso daqui, ó. Que ali é uma piscina, né? Uma pequena piscina. E aí o trator entrou, cavou, jogou aqui, ele também lá no fundo tem um pequeno radier que a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Aqui tá a tubulação de hidráulica vindo lá já, que ele já deixou. Ali ele ergueu, ergueu o muro, já impermeabilizou. Olha o capricho dos pedreiros. Tá vendo? Já fez certinho. Olha só, tudo alinhadinho, perfeito. Cara, é difícil encontrar profissional assim. Eu falo, ele é um peiteiro que ele fica o dia inteiro aqui com a equipe dele fazendo. É igual eu, pessoal. Eu acho que pra dar certo o sistema, o cara que pega o compromisso, ele faz, ó, por exemplo, aqui, ó, vai tudo radier, tá vendo? Normalmente o que o pessoal faz? Coloca uma talba aqui, uma talba aqui, e põe a viga e enche o concreto. Mas não, ele faz diferente, ele faz o trabalho dele diferenciado. Por isso que eu estou mostrando aqui pra vocês, pode ser que você ajude a evoluir, né? A aprender mais com essa pessoa. Esse tipo de trabalho não é o meu forte fazer fundação. Nunca fiz. Sempre dependo aí de outros profissionais da área da civil. Nunca vai acabar essa mão de obra, não tem como, porque depende dessa parte. Porém, ele tá fazendo tudinho. A gente entrou com o caminhão, descarreguei o material ali, tá tudo certinho. Ele, antes de fazer aquilo lá ontem, ele fez aquilo lá, aquela parte da frente ontem. A máquina entrou e escavou. Agora sim ele faz. Por quê? A gente usou a cabeça de tudo que tinha que entrar primeiro no terreno, né? Pra tá fazendo. Ele vai usar um pouco dessa terra lá na frente, pra poder compactar. E assim já ficou a piscina aí. Olha só. Que capricho, hein, pessoal? Então, na hora que ele fizer mais coisa, desse radier da montagem, eu vou gravar pra vocês e vou mostrar. Aí as dúvidas de vocês, vocês podem vir tirar, podem perguntar, questionar. Porque eu acho que se a gente mostrar de verdade mesmo, de verdade mesmo a obra do Steel Frame, não ficar fazendo propaganda de figurinha, que eu falo, porque eu não gosto disso, tem que mostrar a obra. Porque quem quer vender o conceito, tem que mostrar de verdade mesmo, né? Então, se vocês gostaram ou não gostaram, deixar um like, deslike, pra mim não vai ser muito importante. O like pra ajudar, né? Não é pra mim... Vamos falar assim, ah, eu só mereço o like, não. É pra ajudar o canal a mostrar mais gente. O deslike vai ser bom pra mim também, porque eu quero saber, quando o cara dá deslike, pra ele poder falar, ó, tá errado isso, pra mim corrigir, pra mim aprender também, que a gente não sabe tudo, né? Então, se ficar assim, combinado, fica bom pra ambos lados, né? E eu vou mostrando o passo a passo dessa obra. Tá sempre gravada na playlist, pra vocês verem. E, ó, tá tudo organizado, né? Eles são bem organizados, são bem caprichosos. E eu gosto disso. Fechou? Então, aguardem aí o próximo vídeo, que aí vai estar com as ligas, vai estar com mais coisas feitas. Aí eu mostro pra vocês, a sequência do Radier, e também da minha montagem de Steel Frame. Steel, na veia.